aqui nessa liderança, para o meu novo amigo ministro, secretário-geral da presidência e dizer que o seu convite, talvez, eu vou um pouco antes já preparar o terreno para o seu amanhã em Delen, mas eu também gostaria de agradecer a minha irmã secretária para Relações Internacionais do Ministério de Planejamento e Orçamento, senhora Renata Amaral, adorei ouvir a senhora, eu estou muito feliz pelo governo do Brasil me convidar e também por me receber nessa conversa tão importante que não teria como estar no momento mais oportuno, nós estamos basicamente na metade dos ODS e basicamente essas metas elas nasceram no Brasil de alguma forma, a partir do Rio, depois a Eco 92, depois a Rio mais 20, o Brasil sempre foi uma voz nessa integração das dimensões ambientais e econômicas, é um modelo que coloca a transformação no centro e nós já vimos isso em muitas iniciativas, eu vou falar que o Bolsa Família é um programa mundial, é uma iniciativa que se espalhou por todo o mundo e nasceu no Brasil e um novo paradigma, é claro que se aplica a todos os países, é isso que os ODS têm feito com muitas outras agendas, ou seja, uma agenda global, focando em financiamento, comércio e tecnologia, mas vai muito além, uma abordagem norte e sul, esse espírito de informação é o que os ODS são, mas hoje na metade dessa agenda nós encaramos uma realidade muito triste que agora a comunidade global está fracassando, porque 12% dessas metas que nós estabelecemos estão na data certa, mais de 50% do programa é fraco, insuficiente e grande parte também está indo para trás, como por exemplo metas para diminuir a pobreza, fome e diminuir os impactos da mudança climática. Existe também um foco nessa meta do 2030, nós não temos os dados de forma que não podemos sequer julgar o progresso e essas estatísticas não são apenas números no papel, elas têm consequências globais que são sentidas em todo o mundo e cada um dos países. Por exemplo, a fome aumentou, levando o mundo de volta aos níveis de 2005 e a taxa de progresso que temos hoje, significa que somente poucos países iriam alcançar a eliminação da fome em 2030. 3,3 bilhões de pessoas moram em países que estão com muita morte, forçando os países a diminuir ainda mais os seus orçamentos para investir em pagamento de dívida ao invés de investir em educação e saúde. Nosso planeta está num ponto de fervura e nós estamos prestes a perder a briga contra a mudança climática e outras guerras, como por exemplo a questão da diversidade. Esses desafios, eles têm um papel que estão acontecendo aqui nessa região. A região, ela foi muito afetada pela Covid-19, muitos países ainda estão com dificuldade para poder recuperar não apenas das consequências de saúde, mas também dos impactos econômicos e sociais. As mulheres serão mais atingidas, que elas compõem metade da economia da América Latina e foram colocadas numa situação muito precária. Em toda a região, incluindo aqui o Brasil, nós temos visto um aumento da pobreza e da pobreza extrema entre 2020 e 2021. E isso, com o aumento da pobreza e do endividamento, do clima, o impacto da guerra na Ucrânia e as crises interconectadas de alimento, energia e financiamento. Juntando todos esses desafios, juntar esses desafios significa apenas uma parte, significa que uma parte dos ODS eram alcançados até 2030. Então, é momento de corrigir agora as ações que foram tomadas pelo Brasil. Nos dão esperança, domesticamente e também na família multilateral. A liderança do Brasil vai ser essencial, uma vez que nós aumentamos as nossas ambições para os ODS, climas e também a reforma de um sistema financeiro internacional. Como o próximo presidente da COP30 e do G20, o Brasil pode ser um líder nessa agenda. Ações como aumentar investimentos em ODS e transição energética, energia renovável, biodiversidade, sistemas alimentares sustentáveis, conexão digital, proteção social e emprego decente. Ações como defender estímulos do ODS para poder trazer alívio imediato, incluindo bancos de desenvolvimento e as nossas instituições. Asegura que os países tenham uma voz no processo de tomada de decisão. E ações como aumentar a cooperação sul-sul e cooperação triangular para alcançar os ODSs que o Brasil priorizou nos últimos anos. E a cúpula de setembro vai ser um palco para o mundo se juntar sobre as decisões necessárias para que possamos colocar o mundo de volta nos trilhos para um futuro sustentável, inclusive para todos. os ODSs nos obrigam a estar nessa conferência para contribuir com o plano de resgate para o povo e o plano. Isso significa ter compromissos nacionais e planos de ações para poder acelerar os processos para os ODSs. O Brasil sempre será o primeiro país a ter a palavra, como já foi feito desde a criação da ONU. E o presidente Lula vai ter a atenção do planeta. A voz dele vai ditar o tom e inspirar o mundo. E os exemplos do Brasil podem mostrar que alcançar os ODSs não é possível. É possível em escala. E se nós aumentarmos a nossa ambição e juntarmos a nossa vontade política para alcançar isso, nós encorajamos o Brasil a continuar implementando o que acabou de implementar nacionalmente. Os desafios que o Brasil pode compartilhar com os outros, as lições podem ser aprendidas, conforme nós ouvimos o ministro. Eu fico feliz de poder estar aqui e ouvir isso em primeira mão. O Brasil é conhecido no mundo inteiro pelo futebol. Então, vocês sabem melhor do que qualquer país que todos os jogos sempre são vencidos no segundo tempo. Nós vemos o Brasil como um jogador fundamental para nos ajudar a levar a vitória do Brasil e do planeta. Eu estou muito feliz e ansiosa por uma conversa aberta e franca. Nós acreditamos que o Brasil voltou. E nós estamos acompanhando o Brasil em sua jornada, mas também confiamos na liderança nesse mundo tão complexo, onde as tensões geopolíticas estão afetando todos os países, quando nós buscamos alcançar as metas que nós prometemos ao nosso povo. Então, muito obrigado por me receber aqui. E estou muito ansiosa pela discussão que teremos hoje pela manhã. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. Senhora vice-secretária-geral da ONU e cara amiga Amina Mohamed, ministro Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência da República, Renata Amaral, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento. Senhoras e senhores, é um grande prazer receber hoje aqui no Palácio do Itamaraty esse seminário Acelerando a Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 no Brasil, organizado pelo Ministério das Relações Exteriores e em parceria com a Fundação Alexandre de Gusmão, cuja colaboração muito agradeço. E, igualmente, agradeço o Sistema ONU no Brasil pela parceria na concepção e no planejamento desse evento. Queria, ao iniciar, agradecer a presença da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, do ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, e a secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento, Renata Amaral. Gostaria de destacar o firme e revigorado engajamento do Brasil com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A Agenda de Desenvolvimento Sustentável, em suas três dimensões, social, ambiental e econômica, incluindo o hiperativo de erradicação da pobreza, é prioridade absoluta do governo brasileiro. Esse seminário ocorre nesse contexto mais amplo de renovação do Compromisso Brasileiro com a Agenda 2030, compromisso evidenciado há duas semanas durante o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado na sede da ONU em Nova Iorque, que contou com ativa participação de delegação brasileira diversa e numerosa. O Fórum é o principal mecanismo de acompanhamento e revisão da implementação da Agenda 2030 e de seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Fórum, porém, nasceu antes mesmo da própria Agenda 2030, como resultado do documento final da Conferência Rio+, 20, como mencionado pela Vice-Secretária-Geral da ONU, intitulado O Futuro que Queremos, adotado em 2012 no Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, o Brasil tem historicamente desempenhado um papel de liderança na Agenda Multilateral de Desenvolvimento Sustentável. E esse papel resulta de um esforço coletivo de nossa vibrante democracia, beneficiando-se de contribuições de órgãos governamentais, ministérios, academia, organizações da sociedade civil e demais partes interessadas em todos os níveis. O Ministério das Relações Exteriores sente-se honrado em fazer parte desse esforço coletivo. Somos um país cuja rica diversidade deve estar refletida em todas as etapas da formulação de uma política externa democrática e participativa. No que diz respeito à implementação da Agenda 2030, o engajamento de variados atores é um compromisso com essa política externa democrática e participativa. É também a garantia do pleno êxito da política brasileira de desenvolvimento sustentável, a partir da execução e do monitoramento periódico da implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O público diverso deste seminário denota tanto o interesse no tema, quanto o compromisso com a Agenda 2030, de forma ampla, por parte do governo e da sociedade civil brasileira. Tendo em conta que os objetivos e metas da Agenda exigem um trabalho conjunto de todos, em todos os níveis, o marco de cooperação para o desenvolvimento sustentável para o período 23-27, entre o Brasil e a ONU, que será assinado em seguida, foi elaborado com base em amplas consultas às diferentes partes interessadas. O processo envolveu o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério do Planejamento e Orçamento, e o escritório da Coordenadora Residente da ONU no Brasil. Inclusive, em sua natureza, o documento fornece, portanto, um importante marco orientador da parceria entre o governo brasileiro e a ONU para a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Senhoras e senhores, o seminário de hoje, por ocasião da visita ao Brasil da Vice-Secretária-Geral da ONU, Amina Mohamed, ocorrem igualmente no contexto dos preparativos para a cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que terá lugar em setembro próximo em Nova Iorque, às margens da Assembleia-Geral da ONU. Como se sabe, a Agenda 2030 estabelece o prazo de 15 anos para a plena implementação dos ODSs. E, desde a adoção da Agenda 2030, transcorreram-se pouco mais de sete anos, metade da data limite para a obtenção dos 17 objetivos e 169 metas. Nesse sentido, a cúpula constitui oportunidade única para renovar os esforços da comunidade internacional no sentido da plena implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na perspectiva do Brasil, o principal objetivo da cúpula deverá ser mobilizar os países no sentido de recuperar os avanços na implementação dos ODSs, que foram revertidos em razão da pandemia de Covid-19 e de múltiplas crises e desafios globais. O Brasil entende que a representação dos países no mais alto nível possível será fundamental para o êxito da cúpula e, sobre maneira, para a reafirmação do compromisso político com a implementação da Agenda 2030. Não se pode perder de vista o foco principal da cúpula, que o foco principal da cúpula deve ser preencher as lacunas de implementação da Agenda 2030. Senhora Vice-Secretária-Geral, conte com o engajamento ativo do Brasil, tanto na cúpula dos ODSs, quanto no pleno cumprimento de todos os objetivos e metas acordadas na Agenda 2030. Ao passo que o Brasil reafirma seu compromisso com a Agenda 2030, não posso deixar de externar a nossa preocupação com a forma como nós, a comunidade internacional, estamos retrocedendo na conquista de muitos objetivos e metas traçadas, em particular na obtenção daqueles que dizem respeito à erradicação da pobreza e da fome. Ao encerrar o processo de revisão quadrional da Agenda 2030 e alcançar metade do ciclo de sua implementação, resta evidente que é real o risco de não ser cumprida a promessa de alcançar o desenvolvimento sustentável como constante da Agenda 2030. Como demonstra o relatório do secretário-geral da ONU, divulgado recentemente e intitulado O Progresso Rumo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, verificou-se que 50% das 140 metas avaliadas sofreram desvios moderados ou severos em seus processos de implementação. 30% não tiveram progresso ou foram revertidas e apenas 12% evoluíram como planejado. Outra importante conclusão do relatório merece destaque. Embora a falta de progresso na implementação dos ODS seja universal, os países em desenvolvimento são os mais afetados e de forma desproporcional pelos retrocessos provocados pela pandemia de Covid-19 e, acrescento, pelo aumento das taxas de juros e pela carestia dos preços de alimentos e de energia a nível mundial. Ao afirmar que as pessoas mais pobres e vulneráveis sofrem com as consequências da reversão de certos objetivos e metas do desenvolvimento sustentável, o relatório reconhece que a falta de representação desses países na arquitetura de governança global e nas instituições financeiras internacionais não permite que a perspectiva e as necessidades prementes desses países sejam adequadamente consideradas. O Brasil está de acordo com o secretário-geral da ONU, António Guterres, em seu relatório. Essa situação precisa mudar. Se, como alertou o secretário-geral da ONU, não desejamos que a Agenda 2030 se torne um epitáfio para um mundo que poderia ter existido, a hora de agir chegou. O desafio da implementação torna-se também uma oportunidade para a reafirmação da centralidade da Agenda 2030 como plano de ação coletivo e multilateralmente acordado. Os Estados-membros da ONU devemos, portanto, envidar esforços no sentido de acelerar a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. senhoras e senhores, no evento de hoje, neste evento de hoje, foi possível entender um pouco sobre o que o Brasil está fazendo e também o que ainda precisa fazer para avançar na implementação da Agenda 2030, de forma a alcançar em tempo hábil todos os objetivos e metas acordados. esperamos que este evento contribua não só para o exercício de olhar para o que fizemos, as lições aprendidas, as boas práticas a partilhar, mas também para olharmos para o futuro, para áreas em que estamos atrasados, nas quais precisamos reforçar o diálogo, a cooperação e as parcerias. Agradeço pelas ricas exposições feitas pelos membros da mesa. O seminário de hoje demonstra que a implementação da Agenda 2030 é levada a cabo pelas mais variadas esferas do governo federal brasileiro, mas não se limita a ele. Hoje o Brasil reafirma, portanto, seu compromisso com a Agenda 2030 em uníssono e em sua ação diplomática, trabalhará de forma construtiva para estar seus pares nesse mesmo sentido. Agradeço a presença de todos, em especial da vice-secretária-geral da ONU, Amna Mohamed, do ministro Macedo, da secretaria-geral da Presidência da República, e da representante do Ministério do Planejamento, Renata Amaral, pelas contribuições aos nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado. Senhoras e senhores, está encerrado este seminário. Obrigado. 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 Obrigado.